Encontramos aqui, no meio de uma lavoura de soja, uma casa muito antiga, portuguesa ou espanhola, estilo barroco, muito bonita, com uma tipo estilo fazenda aqui na frente dela, com uns arcos e aqui tu pode encontrar que é uma vasta lavoura, lavoura de soja e árvores muito grande, por plantada aqui, Borin, pesquisador em suas pesquisas em casas antigas, dizem que esta casa é mal, assombrada, acho que mal assombrada e as pessoas vêm aqui e se assustam, mas ela é muito tensa, estou aqui perto dela, olha aqui a estrutura dela é muito bonita, que fizeram um arco, fizeram um arco, uma lareira, uma lareira, ela está muito perigosa, isso aí parece uma bateia de ouro, mas não é, muito antiga, ela está já para cair, muito perigosa, então eu mesmo não vou aventurar para... então... olha aí, barulho, deve ser fantasma, deve ser fantasma que está nessa casa aqui, muito tenso, muito tenso, ouvi barulho e veio barulho aí de dentro, olha aí, olha, não quero nem saber saber, mas... olha aí, e ainda continua o barulho aí, não sei o que que está para acontecer aqui, mas assim mesmo é aventura. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.